A Mancha Verde conquistou nesta terça-feira, 5, seu primeiro título de campeã do Carnaval de São Paulo. A escola garantiu o troféu com um desfile sobre a princesa africana Aqualchum, avó de zumbi dos Palmares. O tema trouxe à tona na avenida discussões sobre escravidão, direito dos negros e das mulheres, além de intolerância religiosa. Mas quem foi a Aqualchum? Filha do rei do Congo, Aqualchum foi uma princesa guerreira antes de ser escravizada no Brasil, de acordo com brincando e ouvindo histórias, material voltado para docentes elaborado pelo NEIMB, Núcleo de Apoio a Pesquisas em Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro, da USP. No final do século XVI, a princesa liderou cerca de 10 mil congoleses, entre homens e mulheres. Após invasão de sua nação no episódio que ficou conhecido como a Batalha de Imbevila. Ela foi derrota, capturada e levada posteriormente para o mercado de escravos, onde foi embarcada em um navio negreiro que fez a travessia até o Brasil. A Aqualchum chegou ao Recife, Pernambuco, em 1597. Naquele mesmo ano, um grupo de 40 negros fúgidos formaram na Serra da Barriga o que viria ser o Quilombo dos Palmares. Por ser forte e saudável, a princesa guerreira foi vendida no Brasil como reprodutora, sendo levada, já grávida, para a região de Porto Calvo, em Alagoas. Lá, a Aqualchum ouviu falar sobre o local que reunia africanos livre. Ela estava no sexto mês de gestação quando organizou um fuga que acabou juntando mais escravizados pelo caminho, alcançado por fim o Quilombo. De acordo com a autora Sandra do Nascimento, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, a Aqualchum ganhou o comando do território tanto porque tinha ascendência nobre quanto pelo fato de ter conhecimentos políticos, organizacionais e de estratégia de guerra, sob o comando de Aqualchum, o Quilombo dos Palmares se consolidou. Lá, ela deu à luz a dois filhos também guerreiros e reverenciados na história, Ganga Zumba e Ganga Zona. Ela também teve uma filha, Sabina, mãe de zumbi, que entraria para a história como zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do passado brasileiro. Em 21 de setembro de 1677, a região em que a Aqualchum vivia foi atacada, data em que registros históricos sobre a matriarca deixaram de aparecer. Nessa época, ela já estava idosa, não se sabe o que ocorreu no final da vida de Aqualchum, bem como a data e a causa de sua morte. A Dessa Baba мира, ela já estava idosa, não se sabe o que ocorreu no final da vida E ela, ela já está idosa, não se sabe o que ocorreu no final da vida de gs.